Música É isso daí gente, hoje um dia especial, dia do mídia, corrida maluca aqui no castro, nosso diretor geral, assim, muito legal essa ideia né, corrida maluca assim, e no dia do mídia, vamos explicar pro pessoal, quem que é o mídia? Deds, o mídia é o cara que cuida do planejamento do espaço publicitário, a emissora ela tem seus espaços né, tem o merchandising que é feito dentro do programa, você tem o comercial no intervalo da grade, o mídia é o cara que cuida do planejamento, de saber que tipo de oferta, que tipo de programa você escolhe pra qual tipo de empresa E os mídia trabalham nas agências? Sim, eles são os profissionais que trabalham em agências de publicidade, o dia do mídia é comemorado dia 21, é um momento da gente estar junto e se divertir com pessoas com quem a gente convive no nosso dia a dia do mercado E como surgiu essa ideia da corrida maluca, não fazia essa pegadinha assim, tipo, corrida do mídia e a corrida maluca? A ideia era simplesmente trazer um pouco de alegria pra dentro do tema né, é uma pista de kart, a ideia é que o pessoal possa se divertir, é uma forma segura de diversão E aí era brincar com uma, fazer uma analogia de uma coisa divertida e engraçada, que é mais ou menos do tempo de todo mundo que tá aqui Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca Numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo Ah, que gracinha, essa é a vela ficha hermosa, a boneca do volante Dique em Vigarista aí, o seu ajudante manto é isso Agora eu quero saber, você vai correr? Vou, claro, imagina Não disse que eu vou ganhar, mas vou tá lá Legal gente, e você fica ligadinho, você tá acompanhando esse evento muito bacana aqui, direto do Uberlândia Shopping, da pista de kart, que é muito legal esse espaço né Bacana, tem uma tremenda segurança, uma ótima estrutura, os kart são ótimos, são novos, vale a pena E um lugar super seguro né, que você pode vir com a família toda, estacionar aqui, ficar tranquilo Estacionamento do lar, onde você tem todo um centro de compras aqui, é bem bacana o espaço É isso aí ó, e vamos curtir, eu quero ver agora esse daqui correndo E você fica ligado que tá todo mundo aqui na Band E aí E aí Tchau Tchau, tchau.